Ai de vocês, religiosos hipócritas, pois são como túmulos pintados, unidos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. Ai de vocês, pois parecem justos, mas por dentro não passam de um bando de hipócritas. Levo esse fardo que a mim foi implicado, cujo nome é religião. O ódio me preenche, permeia os meus segredos e o medo de uma punição. Acaso não era pra eu estar espalhando o amor que ele nos deixou? É tão difícil perdoar, ver o lado de lá, mas se preciso for um filho pra fora, irei colocar. Perdoar não é mais regra, mais julgar, obrigação. Meu ódio é do bem, sou o dono da razão. Ai de quem, diga o contrário, pois comigo ele fala, essa é minha religião. Onde está de amor que eu tanto prego, mas não encontro? Não consigo mais amar quem tem o mundo por outro ângulo. Perdoar não importa mais, essa é a minha religião. Sua bota larga levará ao inferno, usar roupas normais, deixem-me com meu terno. Mulheres ensinando, homens puros, semideuses inadmissível. E ainda cortam os cabelos, hipócritas vão ao pensar brevemente aqui. Pois o que ia adiantar no alto a subir, se me esforçar todos os dias, eu acredite. Beijo do monstro cego e louco, pois por um breve segundo pude ver o meu reflexo no espelho. Onde está de amor que eu tanto prego, mas não encontro? Será que existe algo que eu tanto amarrei e dá a minha cara há muito tempo? Mesmo que a minha vida esteja destruída e eu não dar nenhum fruto bom, essa é a minha cruz. Dizem que existe um jeito de ser cristão verdadeiro, mas prefiro não arriscar. Essa é a minha religião. Onde está de amor que eu tanto prego, mas não encontro? Não consigo mais amar quem deu o mundo por outro ângulo. Eu doei correntes, causando mal somente, ajudando a prender outros. Perdoar não importa mais, essa é a minha religião.